O governo tá bom, mas a gente poderia estar usando esse abraço sem poder passar a calma aqui. A comunidade é muito maior que isso. Na assembleia de ontem, eu senti falta um. O nosso espaço estava cheio pra metade, estava todo completo. Nossa comunidade do CCA são duas mil pessoas, mais vinte e seis mil aqui de areia. O que é um corte de educação não afeta só a universidade, afeta toda a comunidade, com todos. Eu tava falando ali embaixo que a universidade da gente, o IPB, ela é a quarta do Nordeste. É a vigésima oitava da América Latina. É a quarta em número de patentes do Brasil. É a oitava do Brasil em ciências naturais, em produção. Então a nossa universidade não é um orgulho, ela é muito trabalho, muita produção. E o que tá acontecendo com a gente é muito sério. Eles querem o quê? Ter uma população que não é culta pra poder manipular. Essa é a verdade. Quando você tira a educação, o povo fica no cabreço. Essa é a verdade que acontece. Eu falei hoje na assembleia que quando você tem regimes totalitários... Quando você tem regimes totalitários, isso a gente já viu, quem gosta de estudar, na Alemanha nazista queimaram livros. Na rua, se inatina a comunista queimaram livros. Pra poder o quê? Manipular a população do cabreço. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Por quê? Temos livros digitais, bibliotecas digitais. Então o que que eles fazem? É acabar com a universidade por inadição. Por isso que é linha financeira. É isso que eles querem fazer com a gente. Acabar com a educação. Não podemos deixar isso acontecer, gente. Temos que batalhar. Temos que ir às ruas. O que já está acontecendo. Eu estava olhando agora, eu vi o WhatsApp. Os diretores da UFB e em todos os campos da UFB. de uma pessoa que eu vim a todas as cidades da Paraíba. Tem fotos aqui do público às ruas. Colocamos também aqui fotos do nosso movimento. O pessoal está elogiando muito. Tiramos aqui uma foto aérea. Descubriu aqui uma rua inteira aqui de areia. Estamos de parabéns.